Aqui no quiosque do Zé, o que você vai falar para o seu funcionário, Zé? Vai tomar um remédio. Olha, só aqui no quiosque do Zé, vocês veem isso aqui, o patrão fala para a funcionária tomar um negocinho. Aí, ó, os patrões que não sabem o que é isso, seu patrão é ruim? Seu patrão é ruim? Não, patrãozinho, vai pro céu, já tá com a vaga garantia. Aí, ó, aí aqui no quiosque do Zé é assim, ó, fala assim, vai lá tomar um remédio, vai lá tomar um remédio, vai trabalhar bem, vai cozinhar melhor, pô. Aí, ó, tá vendo? É só aqui no quiosque do Zé que você vê isso aqui para a tia, ó lá, ó, e vai mesmo, ó, e é uma boa funcionária, ó, ela vai lá e obedece mesmo, ó, não é remédio, não. Olha, essa é boa, né? É de funcionária assim que o Brasil precisa, e de patrão assim, mas ainda. Ah, mas isso é aqui, ó, no quiosque do Zé, vai tomar um remédio. Não tá precisando de funcionária pra trabalhar aqui mais não? Porra, eu quero vir trabalhar aqui, eu já quero morar, agora eu vou querer trabalhar também, desse jeito aí, pra tomar remédio todo dia. Não, todo dia não dá, né, meu? Todo dia. Um pouquinho dá, um pouquinho dá, um pouquinho.